Bom dia Marcos, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95, em especial os nossos companheiros e companheiras do Serviço Público Municipal e Servidores que nos escutam nesse momento. Nós solicitamos essa reunião com a gestão municipal para tratar principalmente sobre a questão da conclusão do pagamento dos servidores municipais. Além dessa questão da conclusão do pagamento, também tinha outras questões que a gente precisava discutir com a gestão e que a gente já vem discutindo já desde o início desse ano, que é, por exemplo, a questão do pagamento dos retroativos, dos servidores aumentos que foram, que já saiu na folha agora de março com os aumentos, mas ainda tem a questão das diferenças salariais retroativas ao mês de fevereiro, no caso dos servidores regidos pelo plano geral. E as diferenças retroativas aos meses de janeiro e fevereiro relacionado aos professores, que têm o seu salário até ajustado com base no piso nacional do magistério. Além disso, também nós tratamos sobre a questão dos atrasos, atrasos que vêm ocorrendo nas consignações do sindicato, reparto das contribuições dos servidores para o sindicato. Então, o que mais nos preocupa nessa pauta toda, nesse momento, é justamente a questão do atraso salarial. Muitos servidores da FEMES nos procuraram, também alguns da tributação, e isso nos preocupa muito porque nós sabemos que o salário dos servidores é, muitas vezes, a única fonte de renda que o servidor tem para sobreviver. Na maioria dos casos é a única fonte de renda que o servidor tem para sobreviver. Nós sabemos que para um servidor público é muito difícil, para qualquer trabalhador brasileiro é muito difícil você conseguir fazer uma poupança, e muito mais nesses tempos que a gente tem vivido de crise financeira que tem atingido o Brasil, os estados, os municípios. Então, é muito mais difícil para o servidor ainda fazer uma poupança para ter uma reserva nesse momento. E o que acontece? Muitas vezes, quando começa a sair o pagamento, e que começa a ser anunciado que o pagamento está saindo, porque muitas pessoas que têm os seus compromissos começam a se preocupar porque os cobradores começam a bater as portas, e esses cobradores não entendem como o pagamento do município é feito. Então, quando é noticiado no rádio, eles pensam que todo mundo já recebeu esses salários. Então, a gente foi procurado pelo pessoal da tributação, pelo pessoal da semestre, inclusive eu li ontem, Marcos, a nota do pessoal da tributação preocupado, porque o que o pessoal da tributação do município está colocando? Que o município, até o momento, arrecadou praticamente o equivalente a metade, ou quase a metade do que foi arrecadado no ano passado com recursos próprios. E aí, é justamente o que não se está compreendendo, é porque, mesmo com essa arrecadação, o município não conseguiu até agora concluir a folha. E aí, também, o que eles colocam? Que a tributação, como é o órgão que arrecada, eles estão por dentro disso, eles estão por dentro do que o município vem arrecadando, eles questionam se o município tinha o recurso próprio, esse mês, em torno de 1 milhão e 164 mil, se não me engano, depois, se eu estiver equivocado, Pedro me corrige, mas eu entendi que é mais ou menos isso, esse mês de março. E aí, o que eles questionam? Se nós recebemos o recurso próprio e a nossa folha é menos do que isso, por que não recebeu? Então, nós sabemos que hoje, além do pessoal da tributação, também recebe o recurso próprio, a semestre recebe o recurso próprio, outras secretarias recebem por recurso próprio. E, nesse momento, quem está sendo prejudicado é a tributação, é a semestre, o pessoal que está na semestre, lotado na semestre, e também o pessoal da procuradoria jurídica, que ainda não receberam seus salários. Então, a nossa preocupação foi no sentido de discutir com a gestão municipal e de abrir um diálogo de negociação para buscar encontrar saídas sobre toda essa situação que o município está vivendo e que está afetando diretamente o servidor municipal. Nós precisamos, o servidor precisa de respostas a respeito disso. Então, nós esperamos que, nos próximos dias, inclusive, foi o que nós solicitamos ontem na reunião também, mais esclarecimento a respeito dessa arrecadação, quais são as fontes de receita que o município tem nesse momento, como é que esses recursos estão sendo investidos, em que pode ser investido. Então, nós precisamos saber disso com mais clareza, porque a gente precisa encontrar alternativa para que esses atrasos não continuem se repetindo. E nós, enquanto sindicato, ontem nós consideramos que foi uma reunião, apesar de que a situação do município não é das melhores, mas nós discutimos muitas propostas, e a partir dessas propostas, nós elaboramos aqui um documento, Marcos, que, inclusive, nós queremos mandar, nós iremos formatar aqui o texto, que ainda está de forma muito bruta, mas nós iremos formatar e depois enviar para a imprensa, para que a imprensa tome conhecimento e que possa nos ajudar com a divulgação desse documento, que é uma nota do Sindicerve, com várias propostas, como nós já fizemos em outros momentos, para que o município possa encontrar também saídas para essa situação que a gente está vivendo, de crise, de pandemia do coronavírus, e que está afetando o município. Outra coisa que os servidores da tributação questionam também é justamente isso, é que com essa arrecadação que ocorreu, que vem ocorrendo até então, o município, até o mês de março, segundo o que eles colocam, não teria tido, não estaria sofrendo ainda os impactos da crise, que esse impacto seria sentido, não da crise, o impacto das medidas de quarentena, que nós sabemos que afeta a economia, e que essas medidas seriam sentidas mais severamente, a partir de agora, do mês de abril. Então, isso também é esse questionamento que está sendo colocado pelo pessoal da tributação. Então, nós colocamos aqui, a partir desse documento, dessa conversa, que fruto dessa conversa que nós tivemos ontem, nós colocamos aqui várias propostas, Marcos, no sentido de buscar também contribuir com esse momento. Por exemplo, uma das primeiras propostas é que essa conversa que nós tivemos hoje, ontem, se mantenha essa manutenção da conversa, da mesa de negociação permanente, para que a gente possa continuar discutindo saídas para a situação. Nós precisamos discutir saídas para que esses atrasos não continuem se repetindo. nos próximos meses não continuem se repetindo. Nós precisamos também, estamos colocando nesse documento também, uma preocupação que nós entendemos que é uma responsabilidade social, tanto do sindicato como de clubes de serviço, enfim, da sociedade, no geral, nesse momento, se preocupar com os alunos das escolas públicas, da rede pública municipal, que muitas das famílias hoje estão passando dificuldade por causa da alimentação escolar que não está sendo fornecida. Então, isso é um ponto também que há convergência com o município, e nós estamos propondo que o município crie um programa para amparar essas famílias, um programa alternativo para que os alunos da rede pública possam ter, de alguma forma, acesso à merenda escolar. também estamos propondo antecipação das férias, já preocupado também com a questão do calendário escolar, do calendário escolar de 2020, é uma preocupação que nós estamos tendo também, com a questão do calendário escolar, estamos propondo a antecipação das férias escolares, agora do mês de junho, para que a gente não possa ter tanto prejuízo, tanto nós, enquanto professores, como também o nosso alunado. Outra coisa, Marcos, que eu acho que o Pedro vai colocar isso daqui a pouco, falar sobre esse ponto, é uma das coisas que nós precisamos discutir, que a Câmara Municipal de Caicó precisa dar uma contribuição nesse momento, é como a Câmara Municipal também pode ajudar o município, diante desse período que nós vamos viver, de perda de arrecadação. Nós temos o exemplo do governo do Estado, que conseguiu diminuir em um acordo, repasse, para outros poderes, como por exemplo, o Tribunal de Contas, o Poder Judiciário, o Legislativo Estadual, em torno de 18%. Então, hoje, o que está enviabilizando hoje, pelo que foi colocado ontem, pela gestão municipal, hoje o município teria as condições de pagar, de quitar a folha, mas ao mesmo tempo o município fica com a corda no pescoço, segundo o que foi colocado pela gestão de batata, por Pedro, porque tem o duodécimo da Câmara que tem que ser repassado até o dia 20, e esse valor é de R$ 479 mil que tem que ser passado para a Câmara Municipal, e é constitucional, e se o prefeito não passar, corre o risco de ser cassado, segundo o que foi nos colocado ontem. Então, por que não a Câmara Municipal também, nesse momento, não se solidariza com a sociedade de Caicó, nesse período de crise, nesse período que os servidores estão tendo dificuldade de arrecadar, nesse período que as receitas irão cair. Então, a nossa proposta é que a Câmara também contribua e que aceite discutir a renúncia de parte desse duodécimo, por exemplo, em torno de 50%, que ajudaria nesse momento também. Outra coisa é a construção de um conselho extraordinário de planejamento e gestão entre a Secretaria Municipal de Educação, sindicatos, gestores escolares e Conselho de Controle Social da Educação, o Fundeb, o Conselho da Educação, para pensar a questão do retorno às aulas e quais as medidas que serão tomadas para que tanto os profissionais que trabalham na educação, como também, principalmente, os alunos da nossa rede pública municipal não tenham tanto prejuízo diante de tudo isso. Nós sabemos que vai ter prejuízo, nós sabemos que a situação vai respingar em toda a sociedade, mas nós precisamos encontrar a saída e o sindicato, através do Sindicato, através dessa nota, que nós iremos disponibilizar para a imprensa, também para a gestão municipal, estaremos oficializando isso, para a Câmara Municipal. Nós pretendemos, com isso, contribuir com esse debate.